Oi, gente! Olá! Miguel! Oh, não! Você é criança, se divertiu, é? Olha isso! Olha! Parece um tatuzinho? E hoje a gente veio aqui na casa pra ver como tá. E a gente também veio pra desenhar os móveis. Então vocês estão me perguntando como que vai ser, como é que vai ficar. Aí a gente veio aqui pra ter uma ideia, tentar desenhar mais ou menos. Eu trouxe aqui o caderno. E aí a gente vai medir pra ver certinho o tamanho pra poder começar a fazer o orçamento. Então a primeira coisa que a gente precisa mesmo, prioridade, é a cozinha e a sala, né? A gente não tem nada. A sala a gente só tem o sofá e a cozinha a gente só tem a mesa. A gente não tem fogão, forno, micro-ondas. A gente precisa comprar tudo isso. Então vocês vão acompanhar todo esse processo. Aí a gente tá aqui na cozinha. Tem que buscar! Aqui tem a escada, né? Que vai pra garagem. Aqui a gente pensa em fazer pia, né amor? E ali a gente pensa em pôr uma ilhazinha aqui pra gente usar pra tomar café da manhã. No meio da viga aqui, assim. É, no meio aqui da viga. Aqui a gente colocou gesso. Acho que eu não mostrei pra vocês. Porque aqui mostrava todos os canos. O antigo dono fez aqui, ó, pra não precisar pôr gesso. Então aqui só vai uma luz. E aí ficou branquinho, assim. Nem parece que ela age na sala também, na casa toda. Só aqui nessa parte aqui que tem gesso. Tem que ser um armário de dois e meio. Tá medindo a cozinha? É com a mamãe. Oi? Papai. Você vai medir? Aí, é vovó? Uh, segura aqui. E aí eu tô aqui, ó, tentando ter ideias. A gente tá vendo a medida que é da geladeira, a medida do forno. Eu queria que tivesse uma torre, porque eu tô com medo de colocar o forno aqui embaixo do fogão. É 60 centímetros. 60? Então vai ser 70. Vai ser 70. Então aqui vai ser mais 70. Daí eu tô com medo de colocar o forno aqui, porque a cozinha não vai ter porta. Então quando a gente vai fazendo alguma coisa no forno, eu tenho medo do Miguel vir na cozinha e às vezes colocar a mão e queimar. E aí isso vai ser aqui nessa parede aqui, ó. E aí vai ter a ilha. Daí eu já desenhei a ilha aqui com gaveta e só. Aqui é o painel. A gente vai colocar o sofá aqui. Olha, ele já pintou aqui, ó. Então aí vai ser assim, ó, a visão do painel. Agora o Osmar abriu aqui a porta, ó. A gente consegue ter uma noção aqui. É a entrada pra nossa sala. E lá é a portinha que vai lá pro quintal, lá do fundo. Aqui é a entrada social que chama. Marrom. Aí aqui vai ser a entrada, ó. A gente vai entrar por aqui. E aqui vai ser grama, onde tá toda essa terra aqui, ó. Aí aqui eu tava desenhando o painel. A nossa parede, ela tem 4 metros. Então a gente vai fazer um painel de 2,50. Você tá comendo? Aí primeiro era esse desenho aqui, ó. Que a gente tinha pego uma ideia da internet. Só que daí eles tinham uma lareirinha bem pequenininha aqui. O Osmar falou assim, dá pra fazer tranquilo isso daí. Aí do nada ele fala que não dá pra fazer. Então a gente vai colocar a gaveta. Gavetão que nem era do nosso apartamento. Né, amor? É, sempre sim. Aí daqui a pouco ele fala, não. Não, isso aí dá. E aqui vai ser a TV, ó. Nãão. Não o que, meu amor? É maçã de pastel, ó. Vai com um beijinho, mais um beijinho. Ai, que bom. Mais um beijinho, mais um beijinho. Mais um beijinho, mais um beijinho. Mais um beijinho. Beijinho. Beijinho, 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 beijinho. Olha, olha. Escureceu já, mas tá bem mais escuro do que tá aparecendo na câmera. Mas é porque tá em horário de verão. Meia noite, troca. Daí, seis horas da tarde já vai tá bem escuro. Olha só como tá escuro dentro da casa. Nossa, não tô enxergando nada. Como é que você vai descer? Cadê o papai, Gão? Papai. Papai chegou. Seu papai tá doidinho. Chegamos em casa. Eu sei que eu faço isso, né? Ai, o Osmar foi buscar pastel pra gente. E aí, ele trouxe cebola também. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro? Tá comendo pastel do quê? Você me disse que é de queijo? Não, não faz isso. A pessoa tá secando o brilho. Você tá ajudando a mamãe a desenhar? Como que vai ser o móvel do seu quarto? O papai vai ser assim, tá bom? Já tomamos banho. A gente tá terminando. Ah, você quer que a mamãe desenhe? Vocês viram no vlog anterior que o Miguel tá com o narizinho escorrendo. E a gente usa esse lencinho aqui, ó. Pra limpar o narizinho dele. A gente trouxe de viagem. Tem como se fosse sorine. Ele é muito, muito bom. Na viagem, o narizinho do Miguel ficou assim, igualzinho. Que tá aqui agora. E a gente ficou o dia todo passando o lencinho. E olha só, ainda sobrou. E se eu não me engano, isso daqui foi 4 dólares. Se vocês tiverem alguém que tá indo viajar, peça pra trazer isso daqui. Porque isso aqui é muito bom. É melhor do que ficar passando o sorine o tempo todo. Você limpar, você usa o lencinho. Não machuca o narizinho dele. E aí eu peguei meu celular aqui pra mostrar pra vocês algumas ideias. Era assim que a gente queria a nossa sala, ó. Que eu falei pra vocês. Esse negocinho aqui é tipo uma lareira, ó. E aí ela fica quentinha a sala. Só que o perigo é se o Miguel coloca a mãozinha nela. Daí o que eu pensei. Fazer igualzinho nessa foto. Só que aqui embaixo fazer gavetão. Que nem era lá do nosso apartamento. Aí aquela parede da escada, a gente tá pensando em fazer assim, ó. De madeirinha. Ó, assim. Ou de tijolinho. Vocês deram a ideia. Deixa eu procurar o nome que vocês me falaram. Bogotô? Será que é isso? Bogotô? Não é não. Tijolo. Eu sei que é alguma coisa com bo. É, eu também. No meu Instagram eu postei a ideia que a gente quer pro quartinho do Miguel. Olha só que lindo. Se ele riscar não teria problema. E no quartinho do Miguel a gente tá dando uma olhada pra ver pra pôr papel de parede mesmo. Da cor que ele pediu. Azul e verde. O que que é isso? Um barulho. E a cômoda dele a gente trouxe. A cama dele ele já tem. Só na cama eu tô pensando em fazer. Não sei se vocês lembram do vídeo. É, futuro quarto do Miguel. Que a gente vai num lugar de decoração. Tem um quarto lindo. E naquele quarto tem uma caminha igualzinha do Miguel. E ela tem gaveta embaixo. Então eu tô pensando em mandar fazer um móvel. Deixa eu ver se eu acho alguma foto aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, achei uma cama bem parecida com a do Miguel. E aí eu pensei em fazer só essa parte aqui de baixo, ó. Pra colocar a caminha dele em cima. Mamãe. Oi. Com gaveta embaixo, ó. Gente, que eu sou toda de camiseta porque ela mandou eu colocar, tá gente? Porque eu não dormo de camiseta. Você queria aparecer de sunguinha pra ela? Não, eu só tô falando. Contando um detalhe das nossas vidas. Por que dorme sem camiseta aí? Um monte de gente. É que nem quando você vai dormir e tá com vontade de fazer xixi. Você não vai no banheiro. Você sonha que você tá no banheiro e você faz xixi na cama. Tá, eu vou xixi na cama. Eu nunca fiz mais. Que? Esses dias você fez o... Fechei. E amanhã a gente vai comprar o resto do piso e o resto da luminária. Tá de rosca. Tá uma novela mexicana aí, gente. O eletricista já tá quase matando o Osmar porque não tem coisa pra ele fazer. A gente vai gravar tudo amanhã pra vocês também. E se você tiver alguma ideia do que eu posso mudar nesses desenhos que eu fiz. Loja de imóveis que vocês acham que é barato. A gente precisa disso. A gente precisa fazer todos esses desenhos. Saber tudo certinho pra depois mandar pra marcenaria. Pra saber o valor certinho. Se você tiver alguma dica, comenta aqui embaixo. Tchau. Oh, meu amor. Te amo. Coraçãozinho. Oi, minha vida. Deixa eu te apertar. Príncipe. Tchau, Jana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.